Salve, salve galera, boa tarde, eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo, nós estamos aqui em Boituba, no Centro Nacional de Paraquedismo, sabadão, é aqui na Queda Livre, e agora é a hora de fazer o salto do clube do Jackson, e aí Jackson, tudo bem? Conta aí, o que você vai fazer agora, fala para a galera, primeiro salto né cara, nossa, tá preparado, tá na drena, me conta de onde surgiu essa ideia maluca cara Boituba, tchau, tchau Boituba, tchau, 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 tchau Pessoa, tchau, tchau E aí E aí Que da hora, cara Legal, que bom Parabéns, garoto Muito bom E aí Curtiu Valeu Seja super bem-vindo Ao mundo paraquedinho Na queda livre Valeu, Marcelo E aí Faria de novo? Então é isso aí Valeu Isso aí, galera Levanta do sofá E bora para a queda livre Valeu, Jaco Não tem nem como explicar O que que tu sente lá em cima Lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso E eu pularia de novo Não sei como é que eu fui De parar aqui não Quando lhe falaram Fiquei com fé à grade Piscina com foto E é muito Muita grenalina Para mim Lá na hora que tu tá soltando E aí E aí Lá na hora que tu tá soltando